Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje você vai aprender como emitir um passaporte, um passo a passo para não errar. Comentei em outro vídeo que para alguns países aqui na América do Sul não é necessário o passaporte, somente o seu RG. Mas para conferir todas essas dicas, clica aqui no card porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Porém, esse documento, o passaporte para entrar em alguns outros países é extremamente necessário, indispensável. Você precisa do passaporte que é esse que vai ser o seu documento válido lá fora. Para emitir o passaporte você precisa pagar uma taxa de R$ 258. O documento tem a validade de 10 anos para pessoas maiores de 18 anos e uma validade de entre 1 a 5 anos para menores de 18 anos. Isso depende se é um neném, se é uma criança, um adolescente, vai depender aí da idade da criança. A maior parte para o processo de emissão do passaporte é feita através do site da Polícia Federal que eu deixei aqui na descrição e também deixei na descrição uma lista de documentos necessários, bem bonitinha, para você reunir os documentos e começar a ir atrás da emissão do seu passaporte. O primeiro passo é isso aí mesmo, é reunir esses documentos. O primeiro documento muito importante é o documento oficial com foto que pode ser o RG, mas ele tem que ter sido emitido há menos de 10 anos. Então se você tem um RG, você tem 20 anos e você fez o seu RG com 8 anos, você precisará fazer um novo RG antes de emitir o seu passaporte. A foto também tem que ser atualizada, enfim, tem que ser um documento atualizado. Você também pode usar o seu passaporte antigo, caso ele já tenha vencido, para emitir um novo passaporte e ele funciona como o seu documento com foto. Um outro documento que os homens que têm idade entre 19 e 45 anos devem apresentar, um documento obrigatório, é o certificado de reservista, que é aquele documento da quitação de serviço militar. Outro documento para emissão do seu passaporte é o título de eleitor e o comprovante de ter votado, o comprovante de voto das duas últimas eleições. Caso você não tenha mais os comprovantes, que é algo bem comum, eu sempre perco aqueles papeizinhos. Você pode ir no site do Tribunal Superior Eleitoral e emitir um documento, você coloca o seu CPF e vai emitir um documento automaticamente falando que sim, você votou e que tá tudo certinho. Aí é só imprimir esse documento e levar junto no dia do agendamento, que a gente já vai falar sobre isso. Se você tiver tirado um passaporte, como eu falei, mesmo que você não utilize ele como seu documento com foto, tipo, você leve sua identidade, você também precisa levar o passaporte anterior, tá? E caso você tenha algum passaporte roubado, você precisa fazer um BO desse passaporte e levar o BO junto, comprovando que é o seu passaporte anterior, você tá fazendo um novo porque o antigo foi roubado. CPF, maior de 18 anos, tem que levar esse documento também, mas a maioria das vezes ele já tá junto com a sua identidade, né? Se não estiver, tem que levar o cartãozinho de CPF, sim. E se você for menor de 18 anos, você, claro, vai precisar dos seus pais, né, pra ir com você e vai precisar de alguns outros documentos, mas tá tudo aqui no link da descrição, tipo, bebês, tem algumas outras coisas diferentes, enfim, mas tô falando pra vocês aqui os documentos básicos pra galera maior de 18 que ainda não emitiu o passaporte. Feito isso, você precisa solicitar o seu passaporte e dar essa entrada no site da Polícia Federal. Você vai lá no site e clica em requerer o passaporte e aí preenche todo aquele formulário com os seus dados e, por favor, olha 200 mil vezes pra ver se os dados estão certos, se o teu nome tá escrito de forma certa, tua data de nascimento tá certa, se todos os dados batem certinho com a realidade, né? Depois de você ter enviado todos esses dados, ter preenchido esse formulário ali na parte de requerer o documento, esse formulário vai te gerar o GRU, que é um boleto dessa taxinha que eu falei antes, de 258 reais, que você precisa pagar pra daí sim dar entrada de fato no seu passaporte. Você pode entrar ali naquele formulário, dar uma olhada em todos os dados que tá pedindo, reunir tudo e aí assim, um outro dia ir lá, preencher e assim que você preenche e envia, o boleto já é gerado e precisa ser pago. E aí você pode pagar em lotérica, no seu banco, através da internet, não tem problema, mas guarda o comprovante de pagamento e guarda esse GRU também impresso, porque você precisa levar lá no dia do agendamento, tá? Se você pagar pela internet, dá algum jeito de imprimir numa lan house, tanto o GRU quanto o comprovante de pagamento. E aí depois de umas 48 horas, mais ou menos, depois que, né, isso vai dependendo do seu banco, conforme for pago ali aquele boleto, você pode voltar no site pra agendar daí a sua ida até a Polícia Federal mais próxima. Tem alguns pontos onde você pode emitir o passaporte, dependendo do estado que você mora. Lá no site da Polícia Federal tem escrito assim, agendar atendimento. E aí você coloca a cidade mais próxima disponível e a data e o horário melhor pra você. É importante que, tipo assim, ah, você mora numa cidade que tenha mais do que um ponto de atendimento por perto, veja em todas qual é a disponibilidade, porque às vezes, por exemplo, eu fui pra Floripa, só podia emitir o passaporte daqui a um mês. Aí eu pesquisei em Itajaí, podia na semana que vem. Então, né, assim, às vezes você consegue horários e dias melhores, dependendo ali do ponto de atendimento que você vai pra emitir o seu passaporte. Depois que você agendar o seu atendimento, vai gerar ali um documento que você precisa imprimir pra levar junto no dia que você for pra Polícia Federal. E aí, quando chegar o dia que você agendou e o horário, é bom chegar uma meia horinha antes, eu acho importante pra, tipo, evitar que qualquer imprevisto aconteça. Em Itajaí, por exemplo, o ponto de atendimento pra emitir o passaporte fica dentro de um shopping. Então, se o shopping, sei lá, o estacionamento tá lotado, enfim, você tem que ficar procurando vaga, é importante que você chegue um pouco antes, tá bom? Você vai ter que levar todos esses documentos que eu falei anteriormente e também esse comprovante tanto de pagamento quanto esse comprovante de agendamento pro seu passaporte. Ah, e nesse dia é bom você ir, tipo, com uma maquiagenzinha ou com um cabelo descovadinho, uma boa aparência, porque eles vão tirar a foto que vai aparecer lá no seu passaporte, que vai durar por 10 anos e 10 anos você vai ficar vendo aquela mesma foto. Aí você vai lá e é muito tranquilo, você vai mostrar o seu agendamento, eles vão falar, vão te dar provavelmente uma senha, vão falar, espera ali, você espera por alguns minutos, nunca demorou muito pra mim, no máximo, tipo, uma meia hora de espera, vai até o guichê, ela pode te pedir alguns documentos daqueles que você já cadastrou no site só pra conferir, então é importante levar todos eles e ela vai pegar as suas digitais, vai tirar a sua foto e aí ela vai te entregar uma folhinha falando que dali a 10 dias ou, sei lá, 7 dias, enfim, você pode ir lá buscar o passaporte. Dá pra ver o processo, né, como que tá sendo a emissão do seu passaporte através do site da Polícia Federal que ela vai te deixar ali no link certinho quando ela te entregar de volta os seus documentos e uma folhinha depois do atendimento. É só clicar ali no site da Polícia Federal em consultar, consultar andamento e aí você vai ver se, tipo, tá ficando pronto ou não. É importante que você fique de olho ali como é que tá sendo o processo do seu passaporte porque se você deixar, tipo, se ele foi emitido, você esquecer de olhar o site, ou enfim, e passar 90 dias, o passaporte será cancelado. Mas acredito eu que quando a gente emite o passaporte a gente tem que ficar ligado, então deixa um alerta ali no seu celular, na sua agenda e tal, de ficar conferindo esse site. Mas é bem tranquilo, eu nunca precisei ficar conferindo o site, ela sempre me falou, ah, a partir do dia 10 de fevereiro vai estar pronto. Aí eu ia lá no dia 15 de fevereiro e tinha certeza que estava pronto, sabe? Então era tranquilo. E é isso aí, tem que voltar lá pra pegar o passaporte. Então, tipo, aqui em Blumenau eles não emitem, eu preciso ou ir pra Floripa ou ir pra Itajaí. O meu primeiro passaporte fiz em Floripa e o segundo fiz em Itajaí, que é, tipo, uns 40 minutos da minha cidade e Itajaí. Pelo menos em Floripa, quase umas 3 horas, dependendo do trânsito. Então é um pouco, assim, né, você tem que, tipo, se planejar, porque é um dia pra ir, pra tirar foto e pegar digital, e outro dia só pra ir buscar o passaporte. E pra buscar o passaporte você tem que levar a mesma folhinha que ela te deu, provavelmente seu documento com foto, RG e tal, pra confirmar que é você que tá pegando. Não pode ser ninguém pegando por você, a menos que você tenha menos de 18 anos. E você precisa ir lá em mãos pegar o passaporte e fazer a sua assinatura no passaporte e só. Tranquilo, leva ele pra casa, guarda bem ele, que senão vai ter que pagar outra taxa, fazer BO, fazer os negócios tudo. E aí é uma trabalheira desgraçada. Mas, depois de emitido, só alegria, escolher um destino, usar o passaporte por 10 anos. É no passaporte que os consulados colocam os seus vistos, que você recebe os seus carimbos de entrada e saída dos países que você visita. E, claro, se você acabar aquelas 10 folhinhas do passaporte de carimbos, aí você tem que emitir um novo antes dos 10 anos, né. Mas, não sei, tem que viajar muito pra gastar todas as folhas do passaporte. Mas, caso contrário, é a cada 10 anos. Então, é um documento que dura bastante tempo, por mais que ele tenha essa taxa um pouco mais salgada. Pelo menos você vai pagar ela só a cada 10 anos. Eu lembro que, quando eu fui fazer meu primeiro passaporte, lá em 2013, o meu pai falou, tá, por que a gente tá vindo pra Floripa? Tu tá me fazendo vir pra Floripa, pegar trânsito, numa terça-feira, pra emitir um documento que, tipo, você nem vai viajar. Eu falei, não, pai, mas esse aqui é o primeiro passo, a gente tem que fazer. Eu lembro que eu paguei com meu dinheiro, eu tava muito feliz por estar fazendo meu passaporte. E aí, eu lembro que eu falei pra ele, a gente nunca sabe, né, e deu seis meses e eu fui ser au pair nos Estados Unidos. Então, queridas, façam seus passaportes. É o primeiro passo do seu sonho, da sua vontade de viajar. Enfim, às vezes aparecem umas oportunidades na nossa vida que, tipo, a gente tem que agarrar e, meu, perdi essa chance porque eu não tinha um passaporte. Então, já vai fazendo, leva aí algum tempinho. E, dependendo aí do agendamento, pode levar um mês até você agendar, uma semana, enfim. Então, é importante ter esse documento em mãos, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo pra alguém que ainda não tem passaporte e tá com dúvidas aí na hora de fazer. Deixa nos comentários se você tem alguma dúvida sobre a emissão do passaporte, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. E também não esquece de se inscrever no canal se tu ainda não tá inscrito. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho